O Serviço de Apoio aos Vestibulandos tem como função tirar as dúvidas dos candidatos durante o Vestibular 2013 da UFSM e fica em um quiosque aqui na frente do Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade. Simone, quais foram as principais dúvidas, o principal motivo de procura dos vestibulandos aqui no SAVES? Bom, o Serviço de Apoio aqui, o Posto Avançado, está funcionando desde a quinta-feira, tirando dúvidas dos candidatos. O grande movimento realmente foi ontem, onde a principal dúvida dos candidatos era para saber o seu local de prova e hoje, o segundo dia do concurso, então foi bem mais tranquilo, a principal dúvida era a conferência do gabarito da prova de ontem, então a busca por esse gabarito. Obrigada, Simone. Esse foi o Boletim do SAVES. Ellen Barbiero para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2013. Legenda Adriana Zanotto